Separei o role, quem sabe a gente se esparre algum role Situações que só o tempo pode resolver Só falar de nós, mas... Eu tô cansado de gritos, clichês, coisas superficiais Eu tô cansado da guerra e cansado dessa paz Cansado do que eu já deixei pra trás A rima são jogos vorais, não importa o tempo do beat que eu faço Esse é o compasso, prova que você é melhor que eu, rapaz Eu não preciso provar, eu preciso chegar aqui e gritar Você tá cansado desses gritos, parreto, calma Mas o grito que eu tenho é o dentro da minha alma Sua alma eu almoço, o seu corpo, sua mente é tudo nosso Isso é caldeirão, esse é o desempenho Vou dar errado se eu não der tudo que eu tenho Então dá tudo que cê tem pra você ver Como é que é diferente, né? R.A.P. é diferente, sinceramente, não desenho Eu não preciso deitar, eles tomaram tudo que eu tenho Tomaram tudo que tem, então por que não foi buscar? Por que que você só viveu sentado no sofá? Parceiro, eu falei de paz, é diferente, tamo rimando, aqui somos todos iguais Mas eu não tava deitado no sofá, é nessa batalha onde você se engana Pois eu tô buscando o meu sonho de bantufa Enquanto você buscando o seu sonho na sua cama Eu tive que levantar da minha cama Pra conhecer o R.A.P. Pra ver uns caras que tem tudo a dizer Porque eu vou te matar, nada de cê vai sobrar Cê não tá em cima do sofá, ele que tá em cima de você Não tá em cima de mim não, mano Arrima rasa Eu tô embaixo da minha casa Eu tô carregando tudo nas costas Pra você ver como o preto orgulhoso sempre tem proposta Cê é louco, parça, vamo transmitir vibe, os muleques rimou pra caralho Ô mano, nós não pode fazer isso com o hip hop, tio Assim mano, nós foge a cultura, a cultura não é isso não, parça Por ordem de rima, família Muito barulho pra quem gostou das rimas do Barreto Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Killer Bee É isso, Barreto 1x0 em tudo que vai Volta Retirado, cê tá perdido, cês tão bons Fica chateado pra caralho aí, mano, que não é sorteado Hoje tinha quantos na chave, mais de 30, mano O bagulho só teve seis batalhas Mas é isso, família, foco no que é Cê tá aqui pra fazer o bagulho a fazer Vou, vou, vou Levanta a mão aí, só quem ama esse bagulho Quem não ama, deixa baixado Ó, avisa que nóis chegou Bota água no feijão Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Avisa que nóis chegou Bota água no feijão Barulhos é o caldeirão Barulhos é o caldeirão Nessa maldição que se chama Brasil Onde você sai na rua é atirado no fuzil Mas você entendeu papo de cria Bota água no feijão que anda mais caro que moradia Minha moradia é cada coração A minha moradia é cada improvisação Eu entendi qual que é a fita Esse é o caldeirão Preto que sobreviveu com tradição da maldição Com tradição da maldição Mas eu sou tipo pirata Então cê entendeu que a pupila já dilata Eu sou do Caribe Eu te mato na letra Hoje você conhece a maldição da pele preta Que lembre, cê é fofinho, cê não é assustador Parceiro, sou improvisador Sou Jack Sparrow O navio que eu veulejo, ele é da minha cor Ele é da sua cor Mas sinceramente se apaga Cuidado no meu mar Senão você vai naufraga Eu sou fofinho Mas arregaço Eu sou um urso te matando com um abraço Você não tá no navio Você tá no limbo Jack Sparrow Não viu os cara fumar o Kraken no cachimbo Aê, vai se fuder Cê não fez o free Sua mente é pequena Pra entender esse MC Como minha mente é pequena Mano, toma no cu Meu coração e a sua mente Presos no baú Então, sinceramente Cê tá sem sorte Então me conta No meu baú Só que da morte Então fala pra mim O que você tem carregado Então fala pra mim O que cê tem sustentado Fala pro Barreto O que tem falado Se você fosse realmente Um moleque chave Você não estaria Vida porra do baú fechado O que eu acho que ele fica A gente começa, acerto Que o Nervi termina Cê já sabe Nossa! Acima 4 mil! Só um clube de avião e outro! Vamos Caldeirão, caralho! É a hora, caralho! É a última da primeira, porra! 7, 7, 7, olha o fã desses moleques! Guarulhos sentindo o trem! Guarulhos sentindo o trem! E vem! O! 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 Ok, ok! Ok, 2, 1, 1, 2, 1! É bom! Eu quero ver como é, quando um livro não tiver mais página... Quero ver como é quando sua história for mais trágica Quero ver como é quando na esquina vê a tática Eu sei muito bem por onde eu velejo o navio que eu ando é nas minhas lágrimas Você quer ver como é? Só que na base você não tá de pé Você quer ver minha história muito trágica, cuzão? Ela já nasceu é Isso é melhor você voltar, sinceramente, mano, é o tesouro Você quer ver as páginas no livro? Se eu rasgar, mano, eu escrevo outro Pode escrever o que você quiser, parceiro, eu sou um peixe na rede Se eu não escrever minha história em mente e em coração, vou escrever em parede Sabe por quê? Se eu faço rima e fiz a minha improvisação Se eu tô com mic, com arma ou com a lata de tinta, é revolução É revolução, mas eu não escrevi, mano, eu sou onipotente Eu só precisei rimar pra conseguir botar minhas palavras na mente Então volta, cuzão, porque eu passo barreto Calma, hoje eu vou gritar muito caralho Então segura a palavra na alma Que é pensamento? Faço minha rima com meu argumento Eu queria ter uma caneta, mas eu sou a caneta De Deus o instrumento Você tá me entendendo? Espero que a sua mente abra Coloca suas palavras na mente, mas não bota sua mente na palavra Instrumento de Deus eu também sou Mano, você é mongol Você esqueceu que Deus é a luz Mano, eu sou a clave de sol Então você volta, né, cuzão? Porque eu sei que não tem formação Hoje o barulho do meu corpo Você vai entender minha percussão A sua rima é tão mentirosa Quanto a história dos kamikazes A sua rima é tão mentirosa Quanto MCs querem pasta de fases Sabe por que? Que eu faço a minha rima, parceiro Sei que sou chave Você falou que é clave de sol E eu boto só na porra das minhas frases Põe sol nas suas frases Só que mano, você é cuzão Só que quem nasceu no gueto Tá acostumado com a escuridão Então você volta pro limbo Porque eu sei que você é um arrombado Hoje você vai ver a história se repetindo Só que é diferente do ano passado Terceiro round Vocês ouviram as rimas Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Barreto E mente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Filipe É isso mano, Barreto